Não tem games de volta aí galera, vamos dar continuidade a nossa Master Liga aqui com o Grêmio Gurizada, estou adorando aí o feedback de vocês, quem está chegando no canal agora seja muito bem-vindo Vai ter muito vídeo aí das duas séries, tanto da Master Liga como também aí do Rumo ao Estrelato Beleza? E eu vou fazer também alguns vídeos da MyClub, mas esse ano eu vou dar um foco maior aí ao Rumo ao Estrelato e à Master Liga Gurizada, então vamos para as negociações, a gente está chegando agora na reta final É a reta final das negociações, então o que a gente vai fazer gurizada? Vamos negociar né, a gente tem notificação aqui Olha aí mano, o Pedro, que a gente tinha tentado antes, beleza? Efeito função do time, adicionou o bônus favorito da torcida Porque vocês, vocês são a torcida né, vocês vão ser as pessoas, digamos os dirigentes aí Eu sou presidente e eu vou consultar a vocês, sou presidente e treinador né E eu vou consultando vocês, os inscritos, para ver quem a gente vai contratar e quem não vai né Então gurizada, registrar os jogadores listados Mano, vou fazer uma outra proposta aí para o Pedro, que pediram para fazer mais uma proposta pelo Pedro Também pediram para tentar trazer o Guilherme Arana, eu leio os comentários de vocês gurizada Eu marco lá com coração e tudo mais, com joinha Então eu estou lendo os comentários de vocês e eu vou trazer para cá o que vocês pediram Pediram bastante para tentar repatriar aí o Pedro Rocha Então vamos tentar trazer de volta o Pedro Rocha aí mano, que foi muito pedido Eu vou escrever Pedro aqui, daí vai aparecer os dois né, acredito que apareça os dois Pedro né O Pedro do Fluminense e o Pedro Rocha Aí ó, Pedro Rocha e o Pedro Pedro cara, do Fluminense, o cara tem 21 anos e tem 77 de overall Esse cara vai evoluir bastante velho Não dá para a gente botar de novo velho, não dá para a gente fazer outra oferta Vamos tentar ofertar na próxima, beleza? Agora a gente oferta aí no Pedro Rocha, 24 anos e 75 de overall Também é um bom negócio Tentar iniciar a transferência com ele mano Beleza? Cláusula de revida Ou selecionar um jogador para trocar Ou tirar o Jael, o André Que os outros são novos né É, tirar o André para botar o Pedro Rocha Isso aí Cláusula de revenda Tá aumentando o salário dele Pedro Rocha, a gente precisa A chance de contratar 100% velho A chance de contratar com aquele salário A gente está 100% então 100% de chance Então vamos tentar contratar o maluco aí Pedro Rocha de volta Tentar o Guilherme Arana, que é o lateral esquerdo Que a gente está precisando de lateral esquerdo E também pediram para contratar o Dedé O Dedé O zagueiro do Cruzeiro Então vamos tentar também trazer o Dedé aí para o nosso time Porque velho O Dedé é um zagueiro muito bom Ele é novo Deixa eu tentar dar aqui ó A chance de contratar Beleza, o pessoal quer salário né Eles querem salário Então A gente precisa do zagueiro reserva A gente tem Jeromel Kahneman E a reserva ali Deixa a desejar Então vamos tentar trazer aí O Dedé Lembrando que esse vídeo vai ser mais focado Nas transferências aqui E vou trazer mais um ou dois jogos Porque é o vídeo De Fechamento né Aí do Fechamento do Do mercado de transferências Então né Contrato De 5 anos com o Dedé Salário Olha ele quer o salário Caralho Salário dele Bônus por atuação Bônus por Cláusula de Lão Sofrer Gols Bônus por Vitória Aí fechou Chegou agora aí Que chance de contratar 100% Isso aí foi mais uma dica Que me deram aí Nos comentários Que eu nunca me tocava Que aquela chance de contratar aí Podia ser uma coisa Bem significante né E realmente é Vamos ver o nosso time aí Que a gente pode Negociar ainda Deixar o PP aqui Na lista de empréstimos Que daí ele pode dar uma evoluída E depois voltar pro time aí né Colocar o Marinho aí pra Cara Pra 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 ver se alguém Quer contratar aí né Colocar na lista de transferências Aberto A ofertas justas É isso aí Pediram aí também Pra contratar O Gabriel do Leganes Então vamos Tentar também ele mano Deixa eu ver Gabriel do Leganes Aqui 25 anos 78 E ele É meia atacante Vamos tentar transferência dele Será que é muito caro Chance de contratar Olha aí velho Bastante chance de contratar Gabriel Do Leganes Queria contratir mas Aí já era Bônus por gol Quando ele fizer gol Ele ganha um pouquinho a mais Gabriel do Leganes Beleza gurizada Então vamos Aguardar agora A resposta oficial Dos jogadores Cara Pedro Rocha De volta Vai ser demais Se ele voltar né Pô a chance é 100% Acho que quando a chance é 100% É 100% né Ele vem Não tem como Não vir né E todos que a gente ofertou Foram 100% A transferência fecha hoje Beleza Vamos ver Pedro Rocha Olha Aceitou Mas ele quer um reajuste ali Tá Beleza Vem que vem Pedro Rocha Vamos que vamos Pedro Rocha Vamos que vamos Pedro Rocha De volta ao time André saiu do clube E Pedro Rocha Voltou Para o Grêmio Aí sim galera Deixa eu ver o que tem mais Tinha aqui O Gabriel ali O que ele quer Tá De transferência 48 Tá mano Vamos que esse cara aqui Vai estar muito bom Show de bola É Não é sempre que tem 100% Que dá certo não Viu Ih Oferta pelo Marcelo Groi Marcelo Groi Véi E se louvar Não vai sair do time não Marcelo Groi Não Renovar contrato Renovar contrato Do Marcelo Groi Aí quer contratar Quer por um ano só É um É um Maldito Só por um ano Vamos tentar então Negociar com mais gente aqui O Guilherme Arana Que a gente precisa né Véi Vamos aceitar Você não tem orçamento Opa Quanto é que eles querem 56 Ah nananana Renegociar aí A gente tá com 32 milhões só Eita rapaz Ih rapaz Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro pra ele não Ih É Arana Não vai ser agora não Interromper negociações Isso aí Vitor Luiz Já estamos com ele Aí no time O Dedé não veio Velho Não entendi O Dedé não deu certo Então Ih rapaz Achei que o Dedé Tinha Tinha dado certo Pô o Dedé Era outro que a gente pensava muito A gente pensava no zagueiro Velho A gente precisa do zagueiro Opa o Dedé tem assento né Ai vamos ver Vamos ver Ô Dedé Vem que vem Dedé 81 Nossa Não dá Nossa Gastamos demais Velho A gente tá com 32 milhões apenas E o orçamento do salário é 17 milhões A gente tem uns 15 milhões pra contratar Pessoas Mas precisava de um zagueiro Na moral velho Vou tentar botar aqui Ahn Um zagueiro Nem que seja um Ah velho Um zagueiro Aqui temos um zagueiro novo né Um zagueiro que vai evoluir bastante É pra ser um zagueiro de 15 anos Esse é da hora hein Até 20 anos aqui Tá bom Ahn Pontuação geral De 70 A 70 A 80 Tá bom A 75 A 75 né Não vamos abusar muito Ó Esse cara aqui tem 17 anos Cara Vandenberg Um alemão Não Um holandês Tem esse japonês aqui De 70 70 anos não Meu Deus cara De 17 anos É manos Tá Tem dois malucos aqui Que é interessante Mas vamos ver Quanto é que eles vão querer Elecerá transferência 19 milhões Será que dá Chance de contratar Ixi Vamos ver Ó ali embaixo Esse aqui Esse aqui querem quanto 13 milhões Já é mais negócio Já é mais negócio hein Já é mais negócio aqui Mas aqui tem Bem pouca chance De contratar Se eu colocar o jogador Na rodada Na jogada Quer dizer Será que eles aceitam Deixa eu ver Botar aqui mano Sei lá O zagueiro aqui Botar o Pro zagueiro Gabriel O Gabriel aqui mano 61 overall dele Meu Deus lixo E chance de contratar Zero Ninguém quer esse Gabriel Aqui não Jailson cara Podia Não 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 Jailson não Tá louco Não 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 Jailson é muito bom Caras vamos tentar Botar uma cláusula De revenda Altíssima aqui A chance de aqui Vai ser bem difícil Mas vamos tentar Vamos tentar Aumentou Vamos lá Vai ser interessante Vai ser interessante Com isso aqui hein Fecha em 7 horas O mercado de negociações Houve uma atualização Eita Eles querem hein Eles vão aceitar hein Taxa de transferência As 15 milhões Salário 2 milhões e 300 Um ano Vamos cara O cara é novo O cara é novo Acho que vai ser bem interessante Aí evoluir esse maluco Isso aí Oferta pro geromel Não pode ter certeza Que não meu amiguinho Pode ter certeza Que meu geromel Ninguém tira velho Tu tá até louco Jeromito Novo contrato do geromel Pelo amor de Deus É o mesmo salário dele Pra ele ficar mais feliz né E não querer sair É curioso Eu acho que esse vídeo Na moral Acho que vai ficar Numa partida só Depois que eu Que acabar as negociações aqui Ofereceram pelo Caio Mano Vamos aceitar aí Pelo Caio Beleza Tchau Caio Isso aí Uma hora O tempo tá acabando Vamos ver o que mais a gente consegue Temos quanto no salário aqui No orçamento 21 milhões Meu time Meu time Vamos tentar agora também O meia O meia Tentar o volante Vamos tentar o volante Novinho Meia de ligação Algo do tipo Aham Tentar por idade Ordem crescente Olha ele 16 anos Ah não Vamos contratar esse maluco Pelo amor de Deus 26 milhões Eles querem Mas também O cara tem 16 anos Vai evoluir muito Vai esse maluco aqui Deve ser mais caro ainda 17 anos 23 milhões Que isso Vamos tentar botar o jogador Na troca junto Será que eles não aceitam alguém? Tem que ser uma moeda boa Pra eles né Marinho Cara Eles não querem o Marinho? Eles querem o Marinho? Eles aceitaram o Marinho No taco Sem taxa de transferência Que? Caralho Não estou acreditando não Ah não acredito Acabou o tempo Não 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 Só que eu ia conseguir Um negócio bom ali Com o time Não acredito Claro na hora não Aceitamos aqui Pra renovar Com o Marcelo Gros Beleza Vamos que vamos Vamos pular a hora aqui Ah A negociação de transferência Que você não respondeu Ah é do Jeromel Será? Será que é do Jeromel? Vamos lá ver Eu acho que é do Jeromel Ainda Jeromel Jeromito Não cara A negociação Ah Renovação de contrato Beleza Jeromel De boa Jeromel está tranquilo Esse aí Aitilão vai perder Nem a pau Ah cara Acabou as negociações Não vamos conseguir Aquele jogador De 17 anos Nós vamos Com esse time mesmo Repatriamos o Pedro Rocha Conseguimos aí o Também o O Gabriel do Leganes Vamos jogar então A partida de volta Da Copa do Brasil Galera Vamos que vamos Porque Esta partida Vai ser Insana Vai ser insana Negociação aqui Ah Meu time Renovar contrato Já renovei Está certinho Ah vai ter que ficar Para próximas negociações Então Próxima partida Vamos que vamos Galera Grêmio E Ceará Vamos já Agitar com as peças Que a gente tem aqui Né Bruno Cortez A gente não conseguiu Aí o O Guilherme Arana Mas temos o Victor Victor Luiz Ali Esse Gabriel do Leganes Aí O cara tem 78 de overall E o cara tem 20 e poucos anos Eu acho 25 anos Está de boa Para caramba Cícero aqui Beleza Cara Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Aqui já está titular Luan Jael Everton Michael Léo Moura Beleza E se a gente botar aqui Se a gente botar Os treinos Botar assim Botar o Léo Moura Para o banco Léo Moura na moral Eu tinha que ter vendido Porque Ele já está muito velho Ele não vai evoluir não Botar o Gabriel Aqui Aqui junto O Gabriel Ele é pé De esquerdo Daquele lado mesmo Bem certinho Para que está também Luan direitinho Aham Ramiro De lateral direito Por enquanto Por enquanto A gente deixa o Ramiro De lateral direito Cara O time Por enquanto É esse aqui O Pedro Rochelon Vai fazer sua estreia Ainda hoje Mas ele já está ali Já Na expectativa Então Manos Vamos que vamos Léo Moura Pode ir para o banquinho Aqui também De repente Não Não vai não Ninguém é melhor Temos Tony Anderson Vamos que vamos Botar aqui Salvamos o Grêmio O time é esse Está tranquilo Está favorável E o espírito de equipe Só aumentando Vamos que vamos Segunda partida Da Copa do Brasil A primeira Foi 1 a 0 Para nós Então Bora ganhar Essa aqui também Vai começar a pelota Vamos que vamos Grêmio Ceará Pela Copa do Brasil Nós somos o rei de copas E nós temos Que ganhar Vamos que vamos Já é o zinho Agora Lançou para o Lucas Paquetá Já é o zinho Michael Lá para o Victor Luiz Boa Tira daí É Vai ser complicado Galera Não vai ser fácil Não Olha lá O cara virou Em cima do Jeromel E chutou Lá no fundo Do gol É para dar emoção No jogo Eu acho Opa Olha o Tadeirareno Tem discussão Olha aqui Para o seu lado Tem esse contra-ataque Tem que abrir A jogada Na esquerda É, Vertão Lançou lá para o Jael Cruel Jael Vai bater Golação Gol Do Grêmio Que golaço Jael Cruel Deu o corte E enxou o pé Para fazer o gol Grêmio 1 Ceará também 1 No agregado 2 a 1 Para o time do Grêmio Vamos que vamos Já é o Lozola Para o Luan Impedido Não Impedido Não Cara Eu vou tirar aqui O Everton Botar o Pedro Rocha Pedro Rocha Vai entrar Sim Senhores Está lá o cara Vamos ver o que ele pretende Com esta alteração Agora ele vai entrar Com a missão De conquistar a torcida Pedro Rocha De volta ao time do Grêmio E de volta na competição Que ele mandou Ver É velho Aqui Aqui está Lua Para o Pedro Rocha Pedro Rocha Pedro Rocha Meu Deus Pedro Rocha Que foi o último chute Do jogo Passamos de fase Mas o Pedro Rocha Deixou de fazer o dele Olha aí Deus o livre Já é o Cruel Azar O golzinho dele Salvador Já é o Cruel Gurizado Espero aí Que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês deixem o like Porque mano Ajuda demais E batendo 500 likes Eu vou saber Que vocês realmente Estão gostando da série Então pra mim É muito importante Que vocês deixem o like Beleza galera Então é isso aí Espero muito Que vocês tenham gostado Muito mesmo E amanhã Vai ter mais vídeos Rumo a Estrelato E Master Liga Aí nos mesmos horários Beleza Então gurizada Nos vemos no próximo vídeo Pra gente jogar A próxima partida aí Que é pela A Copa do Brasil Contra o Atlético Mineiro Então gurizada Se inscreve no canal Quem é novo aí Quem tá chegando Seja muito bem-vindo Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E Falou É nóis Fui Abraço I could show you how A Copa do Brasil 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 Obrigado.